O Grupo MECDG, formado por empresas brasileiras do segmento de defesa e aeroespacial, anunciou a Alessandra Stefani como a sua nova CEO da companhia. Ela vai suceder Simon Janot, que passa a ser presidente do recém-criado Conselho de Administração. Formado em Ciências Contábeis e com dois MBAs de Finança e Executivo, Alessandra está há mais de quatro anos na companhia. Em 2017, foi promovida para diretora financeira e no ano seguinte, em 2018, para diretora executiva. A MECDG é uma empresa 100% nacional com atuação global. A empresa está sediada em São Paulo e possui um portfólio diversificado em soluções de defesas, materiais energéticos, produções industriais, integração de sistemas e desenvolvimento de projetos especiais para o mercado militar. Desejamos sucesso à Alessandra Stefani e ao Grupo MECDG. Estamos nas redes sociais como Defesa News ou Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho